Eu acho que a minha cara tem que ficar sendo essa né Depois do lançamento de hoje Eu acho que eu vou ficar assim 8 minutos Só faltou o nariz de palhaço Pois é Hoje, dia 29 de julho de 2021 Picolé de Chuchu e Amarra Anunciou o lançamento Cabriocráico, Medieval Inoxidável Helps A nova fez é 250 2022 A gente pensava que é A gente foi enganado Todo mundo foi enganado Somos um bando de trouxa, inclusive eu A gente tinha aquela expectativa Me pequenininha De que fosse a Teneré 700 Não foi dessa vez Povo brasileiro É bando de trouxa Eu me incluo nessa Não foi dessa vez, turma Não foi Enganaram nós Olha A Yamaha Picolé de Chuchu Fez um hype Em cima disso Já já eu vou comentar esse hype É... Num lançamento que acabou Acabou sendo Mais do mesmo A gente tinha a expectativa Que fosse uma moto Legal A Teneré 700 Que a gente está aguardando aí No mínimo Dois anos E... Ok, eles lançaram Novidades Tem novidade Tem novidade, tá gente Não vou ser malvado Com o Picolé de Chuchu Não O que eu acho que pegou mal E que gerou muita revolta Na internet Foi o hype Que o Picolé de Chuchu Fez nisso E a Marra não precisava Ter acionado Imobilizado dessa forma Produtores de conteúdo Pra gerar um hype Isso pega mal Eu trabalho com marketing E eu digo pra vocês Pessoal do Picolé de Chuchu Do marketing do Picolé de Chuchu A internet não perdoa Muito cuidado Com esse tipo de propaganda Com esse tipo de marketing Fazer esse tipo de expectativa Sendo que vocês sabiam Que era mais do mesmo Vocês fizeram um lançamento Agora de uma moto Que é legal Que a galera É legal O lançamento que vocês fizeram Teve mudanças legais Mas poxa Fazer um hype desse Gerando Essa Essa expectativa toda No motociclista brasileiro Na turma toda Isso não pega bem Eu não sei De quem foi essa ideia de Jerico Lá no marketing da Yamaha Amiguinho Ou amiguinha que fez isso Hum Cuidado Não faz isso de novo não Esse tiro saiu pela culatra Mas vamos lá Vamos mostrar aqui Eu vou mostrar o Picolé de Chuchu Fez E250 Que ficou legal Tá Teve modificações Eu não vou ser injusto Com o Picolé de Chuchu Com a Yamaha Não vou dizer que não teve nada Teve sim galera Teve mudanças E O que a gente pode ver Que foi o bloco ótico Brincadeira galera Teve também As aletas Do motor Não As abas Né Essas duas coisinhas aqui Essas entradas de ar Nesses defletores de ar Ficaram mais gordinhos Vocês estão vendo aqui Deixa eu aumentar aqui Ficaram mais gordinhos Cor mais cabriocrático Mais gordinho Aí ó A coisa Dá robustez a moto Né Deixa ela mais parruda Né Mais plástico Né Isso aí agrega plástico Agrega mais valor de plástico Ah Também teve Adesivos cabriocráticos Claro que A Yamaha Tá aprendendo bem com a Honda Né Com seus adesivos Cabriocráticos Mediovagens Hipnotizantes Né Essa cor muito bonita Né Tem mais Acho que mais 3 ou 4 cores Enfim Fizeram esse Realmente eles acertaram Nesse bloco ótico Que tá bonito Né Pelo menos não parece Uma boneca inflável A MT-03 Parece uma boneca inflável Né Com a boca aberta E ficou Menos feio E vamos agora A moto ficou bonitinha Ficou mais parruda Tem mais plástico Então vamos agora Pra algumas questões técnicas Que eu quero falar pra vocês E que realmente tiveram mudanças Eu vou chupinhar aqui E agradeço aqui ao pessoal Do motociclismoonline.com.br Motociclismoonline.com.br Que está fornecendo essas informações E aqui eu dou sim a fonte E é o seguinte Vou dar alguns dados técnicos Do que De quais as mudanças Né Além do bloco ótico Que tem o DRL Né A luz diurna E LED Que isso realmente melhora Tá gente O DRL Isso é um avanço Ok É um avanço É uma coisa legal Melhorou A iluminação A gente tem que Realmente Afirmar isso Isso é bom Tá Pra você que gosta de Fazer Pra você que Quer uma naked Com Uma naked Com Um farol melhor Tá aí Tá legal Parece que Eu não sei se eles colocaram Aí O odômetro Não odômetro não Indicador de consumo Instantâneo e médio Eu confesso que eu não sei Se a antiga tinha O painel da Fazer É uma Ó É uma josta Pra quem sabe Pra quem já conhece O painel da Fazer Eu vou mostrar aqui Não tem novidade nenhuma Essa josta aqui É o mais do mesmo Tá Daquele jeito Não muda nada Não vai ter nenhuma diferença A não ser Que eu acho Que eles colocaram aí O Uma O medidor de consumo Né Em tempo real Se realmente foi isso Parabéns aí O picolé de chuchu Pelo menos Além de colocar plástico Colocou alguma coisa útil Na moto Mas tiveram coisas legais Tá Vamos lá Eles mudaram o quadro Que antes era berço duplo Agora é tipo diamante E o motor faz parte da estrutura E E Realmente os caras Estão conseguindo espremer A A Fazer É Mudando aí Tirando 4 quilos Do Do chassi Isso aí é um grande avanço Porque se a gente lembrar Em 2017 Quando houve a mudança É Do Do modelo antigo Pra esse facelift Que a gente conheceu até Agora Até o dia 28 Eles tiraram 5 quilos Tirou Do escapamento Tirou Do quadro Tiraram 5 quilos Então com mais 4 Se foram 9 quilos Comparado aí Ao modelo 2016 2017 Então isso é um avanço Isso mostra Que O picolé de chuchu Realmente ele está buscando Mais eficiência No consumo de combustível Deixando a moto mais leve Ponto Pro picolé de chuchu Além de plástico Ela tem menos metal Né Também isso deixa a moto Mais barata Pra se produzir Vamos pensar nisso Tá gente A moto fica mais baratinha Pra produzir É Agora vamos falar De coisas realmente Que são úteis Pro dia a dia Do brasileiro Visto que a gente mora Praticamente na lua Né Crateras lunares Em algumas grandes cidades Do Brasil O custo de suspensão Da dianteira Né De um amortecedor dianteiro Antes tinha 130 milímetros Não Antes tinha 120 Agora tem 130 Isso é um avanço E o amortecedor Traseiro agora Tem 7 posições De ajuste de pré-carga As rodas De liga leve Agora mudaram O design Né Colocaram 10 raios Blá 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 Né E aí É isso que eu posso falar Continua a mesma coisa O motor É aquele mesmo motor De 21,3 cavalos 2,1 quilograma Força-médio de torque A 6.500 RPM E esses 21,3 cavalos A 8.000 RPM Motor Durável Confiável Motor consagrado Do picolé de chuchu É um dos melhores motores Do mercado É um motor que vai Muito além De 200 mil quilômetros Quando feita A manutenção preventiva De acordo com o manual Tanque de combustível De 14 litros Ou seja É uma moto Muito boa Galera É uma moto Que continua indicando É uma moto Muito interessante É Eu acho que A minha crítica Ao picolé de chuchu É Eu não vou mostrar foto Mais Tá gente Vai procurar no youtube Aí Vocês vão ver fotos Vocês vão assistir Outros canais Também De colegas Que já mostraram a moto Inclusive ao vivo Mais do mesmo Galera Eu acho Beleza Mudou o bloco ótico Mas Só pra fechar O meu comentário Eu acho Galera Que A Yamaha Não deve proceder Dessa forma Mobilizando Produtores de conteúdo Que são parceiros Pra gerar um hype Que Na realidade Vai gerar uma frustração Muito grande Nos motociclistas Poxa Anuncia Faz um hype Mas já deixando claro Que Vai ter mudança Na phaser Mas não mente Não gera Não faz uma mentira Sabe Vocês criaram Uma mentira Sabe E aí Muita gente ficou pensando Que vocês iam lançar Uma Teneré Eu achava Que vocês não iam lançar A Teneré 300 Nenhuma Mas pelo menos Uma Teneré 700 Porque eu sei que A Yamaha Tá Testando Tentando homologar Mas tá com dificuldade Pela questão Do Promont 4 E os ruídos E aí Eles ficam gerando Esse tipo de hype Não é legal A internet não perdoa O que gerou Foi muita frustração Muita revolta Hoje eu passei o dia inteiro Recebendo mensagem O povo me cobrando A minha opinião Obviamente eu achei Isso uma piada Me fez Eu me senti um pouco Troxa Eu tenho certeza Que você que tá Tá me assistindo Também se sentindo um pouco Troxa A moto é excelente Vale a pena Preço sugerido De R$18.990 A gente sabe Que quando chega Na concessionária Esse valor não é praticado Vai aí pra R$20.000 R$21.000 O meu Que é o Fabrício Meu querido amigo Mineirinho Do canal Da Lua 78 E ele vai Vocês vão ouvir O áudio dele E ele vai expressar Exatamente O que você Está sentindo agora Então eu assino Embaixo Em tudo Que o Fabrício Vai falar agora Que vocês vão ouvir Ouçam com atenção Eu acho que Tudo que ele vai citar Agora Vai expressar Muito bem O que você Tá sentindo Em relação a isso Eu entendo Que a Yamaha Passou por um ano Muito difícil Dois anos difíceis 2020 2021 Que ainda corre Mas está sendo difícil Fábrica parou Entre 13 3 e 12 De maio Dificuldade de insumos A gente já imaginava Que não tinha muita saída Pra eles poderem lançar Um produto Novo Como uma Teneré 300 Totalmente Renovado Renovado Não Novo mesmo Mas Havia sim Uma esperança Pra que pelo menos Lançassem uma Teneré 700 Que já estava Vendo lá na Europa E eles já estão Testando há muito tempo Então Fica aqui O meu pedido Pro pessoal do Picolé de Chuchu Pessoal do Marketing Não façam isso Não enganem as pessoas Não criem esse tipo De hype Enganando o público Vocês ao invés De trazer as pessoas Pra vocês E que essas pessoas Tenham empatia Até pelo problema Que vocês estão passando Durante um ano Com as dificuldades Que todas as empresas Estão passando Vocês vão criar Simplesmente Pessoas que vão Menosprezar o produto De vocês Esse é o anti-marketing Não façam isso E agora com vocês De robocop Eu vou dizer Frustração Principalmente Vamos ter reviews Comprados Por coquetéis Por uma oportunidade De fazer um lançamento Alguma coisa Eu sei que todo mundo Tem que pôr o prato na mesa De comida Tem que pagar as contas Mas até quando Nós consumidores Vamos viver De mais do mesmo E por culpa Desses sim Desses youtubers Sim Sabe Que são comprados Literalmente Por fabricantes Por lojistas E ou seja O que for Pra vender Mais do mesmo Como se fosse Algo novo Né No caso da Fazer Eu vi muitos Reviews falando Ah porque a cor Da asa Deu mais robustez Pra motar Mas é a mesma Asa Da anterior Ah mas É O farol mudou Que melhorou De forma Muito grande Quando eu entendo A palavra muito A palavra muito Quer dizer que foi Bastante coisa Mas quando você Vê ali Na prática Ali pelo menos Nas imagens Que a Yamaha Forneceu pra eles Eu falaria De forma diferente Eu falaria assim Melhorou Consideravelmente Né Devido ao Feixe de luz Ter uma projeção Mais direta A luz alta A luz baixa Deu uma espalhada Maior Melhorou de forma Relativa aqui Mas Muito melhor Você tá vendo A ênfase que eu dou Que é a mesma Que eles falam Mas ficou Muito melhor Não ficou Muito melhor Não ficou Muito melhor A moto Não ficou Maior Por causa Que a asa A aba Ficou da mesma Cor É a mesma Moto É a mesma Coisa Não mudou Nada E vai ser Vendida Que várias Pessoas Infelizmente Vão assistir Esses mesmos E vai ser Vendida Como algo Ultra Mega Revolucionário Que a gente Sabe É triste Isso Sabe Porque Nós temos Esses reviews Como Como pessoas Que estão Na nossa frente Pra adquirir Conhecimento Com eles E nada mais Nada menos Que ler manual Eu não preciso No review Ali pra poder Ler manual Manual Eu leio aqui Tem manual online Eu baixo e leio Né Pra saber Especificação técnica Essas coisas E não dá uma crítica Que realmente Seja Com fundamentos Né Dos prós Dos contras Se isso foi bom Se isso for ruim E não vira na cara Do fabricante Fala assim É isso Que você está me vendendo É isso Que você está Chamando de novo Poucos Tem esse peito Pra falar isso E eu fico triste Com isso Porque a gente Depende Desses reviews Também Como fonte De informação Para nós Né Mas é isso Meu amigo Frustrado aqui Mais uma vez Né Te mando Esse áudio aqui Com todo carinho Que eu gosto Que eu gosto muito De você E eu sei Que você É o único Né Pra não falar Eu não vejo Outro Que realmente É crítico De motocicleta Se é isso mesmo Vale isso Que está falando Ou não Quem der Se todos Fossem Da mesma índole De você Pra A gente Ter realmente Um fundamento Pra saber Se a gente Vale a pena Comprar isso Ou não E não ir na onda Desses reviews Que são comprados Vamos dizer assim Beijo meu amigo Fica com Deus Um abraço Do seu amigo Fabrício Aqui Mineirinho Conhecido também Como Da Lua 7 e 8 Bye bye Tchau tchau E aí Se sentiu representado Pelo Da Lua Pelo Fabrício Pois é Deixa aí seu comentário Eu quero ler Em específico Eu quero ler Todos os comentários Que vocês colocarem aqui Escrevam tudo Que vocês quiserem Deixem O registro De vocês Se vocês quiserem Escrever bastante Fiquem à vontade Mas deixem aqui O registro Porque Com certeza Isso vai ficar Registrado Pessoas vão assistir Pessoas que Que querem comprar Uma moto de Yamaha Vão assistir E elas vão repensar Muito na questão Do marketing Que a Yamaha faz Então Deixa aí O seu sentimento Claro que se você gostou Se você achou interessante Deixa também Sua opinião Eu não estou fazendo Uma crítica Negativa somente Eu estou fazendo Uma crítica Positiva também Eu vi que tiveram Avanços na motocicleta Mas a forma Como foi colocado Como foi exposto Como foi Raipiado Não foi correta Tratar o motociclista Brasileiro Como trouxa É muito equivocado A Yamaha Tem que repensar Muito o seu marketing Deixa aí Seu comentário Um beijo E até amanhã Que eu dirijo em disparada E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco Violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Em alta velocidade Rodando pela cidade Rodando pela cidade Com a minha namorada Com a minha namorada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Que eu dirijo em disparada Esta máquina é forte Roda no globo da morte E topa qualquer parada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada Que eu dirijo em disparada Que eu dirijo em disparada E a Yamaha E a Yamaha E a Yamaha Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada No asfalto, na estrada E a Yamaha 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 Com seu ronco violento É a motoca do momento Que eu dirijo em disparada E a Yamaha E aí, a maja, e aí, a maja, posa um pouquinho de...